OI TURMA! OI TURMA OI TURMA OI GALERA Nossa senhora, hoje tu ficou puto Né meu cumpade Tô ligado que hoje tu ficou puto Hoje tu ficou puto em instagram Sem facebook, sem whatsapp Hoje cê não fofocou Hoje cê não falou da vida dos outros Tô ligado que tu tá puto Pra caralho Bora turma Bora pra mais um vídeo aqui Canal do Loco São Paulino Eu Loco São Paulino Batista Sene Juvenal Burro Leco Bora falar tricolor do título, São Paulo tá fervendo Mano Hoje teve reunião que decidiu o futuro Do Crespo, o São Paulo Já mira treinadores, tá certo? O Crespo mais cedo ou mais tarde Vai rodar E eu vou te explicar Porque a minha opinião Porque eu acho que o Crespo Não vai ter vida longa no São Paulo Ele não é o único culpado não, tá certo? Mas como é mais fácil mandar o treinador Ele deve ser mandado embora Mais cedo ou mais tarde A não ser que o São Paulo De uma hora pra outra Volte jogar bola Igual tava jogando no Campeonato Paulista Que eu acho infelizmente Que vai ser muito difícil E tá certo? Então o Crespo deve ser mandado embora Mais cedo ou mais tarde É a minha opinião E eu vou explicar pra vocês daqui a pouco O porquê Beleza turma Bora se inscreve no canal Ativa o sininho Taca o dedão no like Compartilha o vídeo com todo mundo Estamos chegando a 13 mil inscritos Eu tô muito feliz Caraca mano Apesar do meu São Paulo Do nosso São Paulo Tá uma bosta do carai Só dá decepção o São Paulo Mas o canal tá indo muito bem Eu tô muito feliz Vamos chegando a marca de 13 mil inscritos Bateu 20 mil inscritos Vamos sortear a camisa listrada Não é essa a camisa listrada Que a gente vai sortear É a camisa atualmente listrada oficial Tá certo turma? Bateu 20 mil inscritos Vamos sortear mais uma camisa do São Paulo Mano Se inscreve aí Taca o dedão no like Compartilha o vídeo com todo mundo Deixe seu comentário Vou deixar um aviso galera Eu tô pensando Eu tô Acho que sábado Vou avisar vocês até quarta-feira Mas sábado eu devo estar Fazendo uma live Já que a galera quer ver a minha reação Como é que eu fico durante o jogo Mandando já falar pra mim fazer a reação Do jogo inteiro do São Paulo Isso aquilo Eu acho Eu tô pensando em gravar Fazer uma live no jogo São Paulo e Santos Ao vivo Tá certo? Eu assistindo o jogo e falando com vocês Tá certo? Eu vou assistir o jogo e vou estar falando com vocês Ao vivo numa live Beleza turma? São Paulo e Santos Aí depois a gente faz o pós-jogo Aí vamos ver se der eu consigo fazer um react E depois ir pra apontar no outro dia Mas eu acho que eu vou fazer Vou mostrar pra vocês a minha reação Um São Paulo e Santos ao vivo Uma live Tá certo? Na hora do jogo do São Paulo e Santos Seis e meia Ao vivo Daí a gente vai Vai assistir o jogo junto com o louco Se vocês quiserem e tiverem afim Beleza turma? Mas eu vou Tá quase certo Acho que eu vou fazer isso aí mesmo Aí vou deixando vocês mais informados aí Certo turma? Bora então falar de São Paulo Hoje eu vou me cobrar Hoje caiu tudo Tudo caiu hoje Facebook, Instagram, Whatsapp Só não caiu o Crespão da massa O Crespão se salvou meu irmão O Crespão Todo mundo achou que o Crespão ia cair hoje Até jornalista Que eu acredito muito que eu confio Jornalista de São Paulo falou Achou que o Crespão ia cair hoje Vai cair o Facebook, cai o Instagram, cai o Whatsapp Só não caiu o Crespão O Crespão continua no São Paulo Até segunda ordem mano Até quinta-feira Vamos pôr Até quinta-feira Que eu acho que se o São Paulo Perder quinta-feira pro Santos O Crespão cai fora mano Essa é a minha opinião Tá certo? Ó Cê ficou, cê Não falou nada de ninguém hoje E é ruim né véi E é ruim E aqui onde eu moro aqui em Pão Alegre Caiu um temporal Tempestade Caiu um monte de árvore mano Acabou a luz Eu tava trabalhando né Cheguei em casa Três horas A luz só foi voltar Cinco horas Cinco e pouco na tarde Foi... Internet Nada Parada É ruim né mano Puta que parada É ruim mano Não vi meu voo sem internet cara É muito ruim cara É muito ruim Como é que a gente vai falar na vida dos outros caralho Eu preciso falar na vida dos outros porra O que que é isso? Eu sou um cara curioso Eu quero saber Eu quero fofocar Eu quero meter o caralho Eu quero xingar todo mundo Eu quero rolo cara É onde que eu vou discutir com os outros porra Tem que ter WhatsApp mano Facebook pra minhas garotinhas Instagram Tudo mano Não tinha nada disso hoje Voltou agora pouco essa bosta Esse Mark Zuckerberg É um retardado também mano Arruma essa porra aí Hoje o Twitter bombou Twitter e o TikTok tava fervendo Que só tinha Twitter e TikTok Ah segue o louco São Paulino Lá nas redes sociais turma Segue lá O Twitter TikTok Instagram Tá tudo louco São Paulino Só meu Facebook É Luciano Mendes Júnior Galera o São Paulo hoje se reuniu A diretora de São Paulo se reuniu Pra decidir o futuro do Crespo Avaliar a situação do Crespo O que que eu acho meu irmão? Mano Se eles reuniram Pra avaliar a situação do Crespo Pra avaliar a situação do time Pode ter certeza Que já não tão satisfeito Com o trabalho do Crespo O Crespo já não é mais Unanimidade no São Paulo Já não é mais Se teve reunião Pra decidir isso Redecidiram Pela permanência do Crespo O Muricy foi Um dos principais Que decidiu pela permanência do Crespo O senhor Muricy Que eu falei ontem Tá precisando Ficar mais engajado No São Paulo Tá certo? O senhor Muricy É um ídolo do clube Mas ó Mano Tu falou Que ia ser a voz Da torcida lá dentro É Não tá aparecendo Não tá aparecendo Tá dando muita entrevista Mas eu nunca vi o Muricy Fazer uma reunião com os jogadores Cara Ou então ninguém fala nada Muricy Entra no vestiário Bate o pé na porta Faz o que você fazia Quando era treinador Ué As suas entrevistas Quando era treinador Tá vai passando pango? Porra Muricy deu uma entrevista Falando que o Vitor Buena É um barca jogador Ô Muricy Torcedor não é besta Falou que o Thiago Volpi Cata muito Eu sei Que você não vai xingar Nenhum jogador Mas não precisa falar isso também Ué Fala que tá precisando Ter vontade Não tem vontade O jogador precisa ganhar Precisa gostar De vestir essa camisa Que você tanto ama Ué Tá certo? E o Muricy O Muricy Foi um dos caras na reunião Que pediu a permanência do Crespo E ele continua Mano Mas o Crespo já não é mais unanimidade Já não é mais E se o São Paulo Perder quinta-feira Pro Santos Clássico O Santos Pode passar o São Paulo Na tabela Vai Vai ficar um ponto Atrás de São Paulo ainda São Paulo tem 28 O Santos tem 24 Só que o Santos Tem um jogamento O Crespo deve rodar O negócio é isso A reunião A reunião Deu uma sobrevida Pro Crespo até quinta-feira A próxima derrota Do Crespo O Crespo roda Se o Crespo ganhar do Santos Mas perder final de semana Aí depois dia 18 Tem o Corinthians Mano Infelizmente é isso O Crespo não é o culpado? Não Ele tem culpa? Tem O time do São Paulo Tá uma bosta? Tá Só que o que acontece? Não tem como nós mandar Um monte de jogador Embora agora Nesse exato momento Então vai mandar O treinador Que é mais fácil Sempre aconteceu isso E o São Pia Aí o que acontece? Esse bando de vagabundo Sem vergonha Esse jogador de São Paulo Tem DNA de perdedor Eu sempre falei aqui Que o seu Reinaldo Fez parte dos maiores Deixando da história Do São Paulo Futebol Clube O Reinaldo tá Mano Desde 2013 Ganhou o título Pelo Paulista Beleza Já deu Que dá Seu Reinaldo Tá bom Não dá mais Pra ficar no São Paulo Seu Reinaldo Tá lá desde 2013 Arboleira Desde 2017 Bruno Alves Desde 2017 Ou 2018 Igor Vinicius Pabllo Vitor Bento Tudo em 2019 Tem que renovar Esse elenco O que que o São Paulo Tem que fazer? Beleza Se mandar o Crespo Igório O São Paulo Já tem dois nomes na mira Meu irmão O São Paulo tá com o Rogério Senna na mira Na mira E com o tal de Antônio Oliveira Um português Antônio Oliveira É o nome do rapaz Que mora aqui na rua De casa aqui rapaz O vendedor de artesanato aqui Achei que era ele Antônio Oliveira O vendedor de artesanato Vai trabalhar no São Paulo Tal de Antônio Oliveira Português Trabalhou no Atlético Paranaense Acho que é treinador do Atlético Paranaense Também tá na mira de São Paulo Larga a mão de estrangeiro Meu irmão Larga a mão Se for pra trazer Tirar o Crespo E botar outro estrangeiro Larga a mão Eu não sei Que que o São Paulino Tem tanta vida do Rogério Eu não sei se é porque O Rogério treinou o Flamengo O Rogério falou umas merdas Na entrevista Cara Eu não acho o Rogério Senna Esse ruim treinador Que todo mundo fala não mano Não acho mesmo não Queira ou não O Rogério Senna É o último campeão É o último treinador Campeão brasileiro Ué Se for Se for pra mandar o Crespo embora Eu acho que é o melhor nome É ele Aí depois tem Mano Menezes Abel Braga Roger Machado Dorival Júnior E aí Ué Porque não tem como mano São Paulo não tá jogando nada O Crespo Tem culpa se o Crespo É muito louco Não dá pra entender O critério dele Do nada Do nada ele tira o Eder Até do banco de reserva No outro dia O Eder é titular Vitor Bueno é ruim Também graças a Deus que não tá jogando Mas some Aí do nada Vitor Bueno aparece titular Que mais? O Luan jogando titular Do nada o Luan é reserva O Luan não pode ser reserva Crespo A gente tem que entender os critérios do Crespo É difícil cara Cada jogo uma escalação O São Paulo não tem um padrão de jogo O São Paulo é um catado em campo Então o Crespo tem culpa Os jogadores principalmente Tem mais culpa ainda Esses jogadores não correm Esses jogadores andam em campo Os dois únicos jogadores Que tem vontade de jogar Que você vê com vontade É o Luciano e o Rigoni O resto é uma bosta só rapaz O Soreder pediu Não pode cara Como é que um cara pede rescisão de contrato Ele quer sair do São Paulo Continua indo O Soreder tem que sair do São Paulo Ele quer sair Ele pediu rescisão de contrato Há duas semanas atrás cara Aí do nada ele vira titular Não pode Tem que sair mano Essa bosta O ano que vem o salário dele aumenta Não pode ficar com esse cara Esse cara é uma bosta cara Olha o jogo que ele fez outro Tardier O barril do Chaves Rui que dói rapaz Tá certo? Sou o Benítez É uma vergonha O preparação físico de São Paulo É uma vergonha O Torre de Alessandro Corrã Ele tem que ser questionado também rapaz Não é só o Crespo não O preparador físico de São Paulo Não põe tanto preparo ninguém rapaz O time de São Paulo cansa no segundo tempo Ué Acertar de Alessandro Corrã É outro também que falaram Que é o melhor preparador físico da Argentina Tá errado É na onde? O cara não botou que conseguiu Nós estamos em outubro Ele não conseguiu fazer o Benítez jogar o jogo inteiro cara Ué É outro que não vai ficar no São Paulo Nem tem que ficar mano Sou Galeano Atacante virou lateral direito Nossa senhora Pelo amor de Deus Quem mais mano? Tem um monte cara Essa molecada ruim de bola rapaz Lisieira e Nestor não pode jogar junto de titular o Crespo O Luan não pode ser reserva desse time meu Deus do céu Aí entrou o disperso no jogo ontem O Volpi não dá pra entender Até achei que não foi falha Nem lembro de quem foi a falha no gol ontem Mas é um time que não aguenta segurar resultado Bando de jogadores compromissados rapaz Bando de jogadores de bosta Que tem o São Paulo Então mano Essa é a verdade Não tem como mandar metade desse elenco embora Mas vai Parece que vai ter mudança meu irmão Final do ano vai ter mudança E outra coisa cara Eu vou continuar falando Eu estou preocupado sim meu irmão É de se preocupar sim O São Paulo está 6 pontos do G6 E 6 pontos do G4 Está no meio da tabela O São Paulo é o 13º E está no meio da tabela É de se preocupar sim Com esse futebolzinho sem vergonha que está jogando Ué Tá certo? E não adianta O Crespo vai Eu acho A minha opinião Uma hora ou outra Ele vai rodar turma E o São Paulo já está com o nome na mira Que é o Rogério Senne E o Antônio Oliveira Tá certo turma? Se o Crespo rodar aí O Muricy falou do Orejuela Que o Orejuela Não sentiu o peso da camisa do São Paulo Mas o Orejuela Pediu para o Crespo jogar contra o Santos Falou que quer jogar Que está à disposição contra o Santos Bota ele Crespo Bota esse rapaz para jogar contra o Santos Bota ele A vez do cara dar certo Larga a mão de Galeano Bota o Orejuela no jogo contra o Santos São Paulo precisa ganhar Crespo Você tem que ganhar esse jogo Qualquer jeito Senão tu vai rodar mano Não tem esse de onde o coração não chega Onde as pernas não alcançam O coração não chega Aqui por cê Tem nada disso Tá certo? Vem a parede lá Que pintou na parede lá Onde o coração não chega Onde as pernas não alcançam O coração chega Como é que vai fazer isso? Na hora que o treino O Crespo foi mandado embora O outro treinador que chegava Vem aquela frase Ai não Eu quero que põe a minha frase aqui agora Comer o cu do Judas E o caralho a quatro Põe essa frase aqui Quem comer o cu do otário Como é que é? Me finge de morto Pra comer o cu do coveiro Né? As vezes o treinador Que a frase que o treinador Do São Paulo gosta É essa Ai vai ter que pôr na parede lá Sou Casares também Tem cada ideia De jirico né mano Põe Que pôr essa porra Na parede do vestiário Ai vai gastar com tinta agora rapaz Mas é verdade não é? O Crespo deu entrevista ontem Falou que pretende ficar dez anos no São Paulo Porra Quer matar por isso Que o dia a vez Eu levando a entrevista Eu tive que gostar de vôlei De basquete De surf Devia ter gostado de surf cara Com o Thiago Medina lá O Gabriel Medina Devia ser fã dele Pra ouvir uma parada dessa O Crespo falou que quer ficar dez anos no São Paulo Ficando beleza Ganhando o time beleza Agora ficar dez anos no São Paulo Jogando essa bosta de jogo Quer matar o São Paulino Crespo Você tá louco cara Que ele não pensa em andar embora E que o desejo dele é classificar pela Libertadores Mas o Crespo Mano O Crespo você não tá vendo que o time não joga bola cara Porra Três zagueiros contra o Chapecoense Não dá Muda o esquema mano Dá de um jeito Muda a substituição Bota esse time pra frente cara O Fernandiniz podia ser burro pra carai Tudo na mesma coisa que o Fernandiniz tinha Ele botava o time pra Contra o Lanús Você lembra aquele jogo contra o Lanús No sul-americano? O São Paulo precisava fazer quatro gols O Diniz tirou todo o zagueiro Botou só atacante O São Paulo fez quatro gols cara O São Paulo fez O Diniz podia ter todos os defeitos do mundo Mas ele arriscava mano Ele arriscava E o Crespo não arrisca Tá perdendo o jogo Tá ganhando Ele fica com três zagueiros Tá perdendo Ele não tira o zagueiro cara Impressionante Tá certo turma? Então é isso aí galera Então vamos ficar ligados Então teve a reunião hoje Definiu o futuro do Crespo O Crespo ainda continua no São Paulo Mas o São Paulo Via estar de olho em outros treinadores aí Rogério Senna Tá na mira do São Paulo Um mito pode pintar no São Paulo sim Viu turma Pra tristeza de muitos são paulinos Eu não tenho essa raiva toda do Rogério Lógico que eu fiquei puto Quando ele falou que ela tem entrevista lá Mas aquilo lá ele fez mano Pra ganhar média que é a torcida do Flamengo né véi Então o Rogério Senna vai treinar o São Paulo E ele vai treinar o São Paulo Outro ano Ele vai dar uma entrevista Pedindo desculpa Ele vai dar uma entrevista Enaltecendo o tamanho do São Paulo O ídolo que ele é do São Paulo O amor que ele tem de São Paulo Fica vendo Ele é sempre assim Jogador de futebol E jogador Ele é sempre assim Tá certo turma? É... O que que eu ia falar pra vocês? E o São Paulo tem o DNA Igual eu falei O DNA de jogadores perdedores né Reinaldo Bruno Alves Arboleda Pablo Vitor Bueno Quem mais? Igor Vinicius Tem que sair esses caras mano São Paulo tem que dar um jeito De fazer a limpa no elenco Que só mandar o treinador embora Não adianta Não adianta Bora pro momento tamo junto Uns abraços aqui ó galera Um abraço pro Wellington Meu parceiro Um abraço Wellington Que é São Paulino Lá do grupo da Dona Simone Tavares Um abraço especial pra todo mundo do grupo Respeita aqui a São Paulo No grupo da Dona Simone Tavares A mãe do Junior Tavares Tá certo? E um abraço especial pro Wellington São Paulino Meu parceiro E pros amigos dele Paulo Paulinho E Hudson Um abraço Paulinho Hudson Tudo São Paulino Um abraço Paulinho Um abraço Hudson Saudações Tricolor Tamo junto sempre mano Agora galera do Instagram O Paulo Paulo O Paulo Dias 22 YT O Paulo Marcios O Paulo Marcios Paulo Dias Lá do Instagram Paulo Dias 22 YT Lá do Instagram Um abraço Paulo Saudações Tricolor Tamo junto sempre mano O Fernando Araújo Lá do Instagram Um abraço Fernando Araújo Ele que é flamenguista Tamo junto meu parceiro Obrigado pelo carinho Saudações Tricolor mano A família O família Moruntri Uma página lá do Instagram Família Moruntri 92 93 05 Saudações Tricolor Segue lá família Moruntri No Instagram Turma O Jordan Gomes Santana Lá do Instagram Abraço Jordan Saudações Tricolor Jordan Gomes Santana mano Agora galera aqui do YouTube Turma O Fute Campeão 10 Se eu não me engano Ele é torcedor do Fluminense Fute Campeão 10 Saudações Tricolor mano O CR7 Oficial CR7 Oficial Abra CR7 Oficial O Moisés Marcelo Abraço Moisés Marcelo Saudações Tricolor Tamo junto sempre mano O Eric Silva Abraço Eric Silva Obrigado pelo carinho mano O Rogério Crois SCCP Esporte Clube Corinthians Paulitos Rogério Crois Corintiano Abraço Rogério Crois Saudações Tricolor Tamo junto mano O Lourenço Surf Abraço Lourenço Surf Saudações Tricolor Obrigado mano O Alcir Souza De Arapongas Paraná Abraço Alcir Souza Tamo junto mano O Jura Tricolor Abraço Jura Jura tem canal no YouTube Abraço Jura Tricolor Segue o Jura lá turma O João Vitor Medeiros Abraço João Vitor Medeiros Tamo junto mano O Ramon Oliveira Furtado Abraço Ramon Oliveira Furtado Obrigado pelo carinho mano Tamo junto O Último Mestre dos Trouxas Abraço Último Mestre dos Trouxas Tamo junto sempre mano E o J Sérgio Nussi Um abraço J Sérgio Nussi Beleza turma Então é isso galera Segunda-feira foi embora Hoje caiu tudo Crespon Continua firme Por enquanto no cargo Galera Fica com Deus Amanhã então de volta Eu Batista Louco São Paulino Sene Juvenal E Burroleto Boa terça-feira Para todo mundo Então fica ligado Que São Paulo e Santos Eu devo estar fazendo uma live Ao vivo durante o jogo Tá certo? Vamos assistir o jogo junto São Paulo e Santos Quinta-feira Seis e meia da tarde Valeu turma Fica com Deus Amanhã então de volta Se inscreve Ativa o sininho Taca o dedão no like Compartilha o vídeo com todo mundo Valeu Um abraço turma Boa terça-feira Fica com Deus Tchau